Oi gente, boa noite! Estão me vendo? Eu queria saber se está conectando ou não. Parece que estou, estou ao vivo aqui. Tudo bem, gente? Quero saber quem está aqui já online comigo. Hoje a gente vai responder perguntas sobre cirurgia plástica. E como eu disse, a live hoje não vai ficar gravada, então quem tiver pergunta já participa aqui e já pergunta para mim. Tem bastante gente entrando. Olha só, estou feliz com vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui para poder responder vocês. Oi, Gilza, tudo bem? Esther, oi, tudo bem? Oi, Carol, tudo bom? Alessandra, Marinês, Cristiane, tudo bem? Tudo bom? Luvi está aqui também, cheio de coraçãozinho. Boa noite, Gisele. Boa noite, meninas, Marinês, Luciana. Boa noite, boa noite a vocês todas. A Gilza está falando que está aqui. Ótima! Oito dias hoje da melhor decisão da vida dela. Muito obrigada pela honra de ter participado da sua decisão. Alessandra, minha amiga, fez com ela. Estou louca para fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer logo. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Eu quero saber como é que foi o dia de vocês. Gente, vocês sabem, eu estou numa maratona, né? Maratona de cirurgias plásticas. Hoje a gente está no mês que mais se opera cirurgia plástica, que é julho. Então, hoje eu fiz três cirurgias. Uma abdômen, uma cirurgia dupla, mama e abdômen. Uma cirurgia tripla, mama, abdômen e lipo. Ou seja, foi bem, bem assim. Eu saí de lá, acho que umas cinco horas da tarde. Entrei umas sete horas da manhã. Então, hoje trabalhei bastante. Mas tem três novas divas lá lindas. Ficaram lindas. O resultado foi muito bom. Gostei muito. Fiquei muito feliz com o resultado ter conseguido. E eu estou compartilhando aqui com vocês que realmente esse mês está bem, bem movimentado. Mas é assim mesmo. Todo julho a gente sabe que é julho, também dezembro e janeiro. São os meses que estão bombando sempre na cirurgia plástica. Tem uma perguntinha já aqui da Jéssica. Que legal. Obrigada, Jéssica. Oi, doutora. Quando começa a aparecer o resultado do enxerto no bumbum? É imediato? Olha, hoje eu fiz uma enxertinha de bumbum e na hora eu já tirei foto. Nessa paciente até filmei. Ela me autorizou a filmar e depois eu vou passar pra vocês. Foi uma cirurgia tripla. Então, dá pra ver o resultado na hora? Sim, claro. Na hora dá pra ver. Só que depois começa a ter inchaço, né? A cirurgia de lipoaspiração, quanto mais a gente lipa, mais incha. E aí você fica mascarado. Você não enxerga muito o resultado nesse pós, assim, em casa. Quando você chega, quinto dia, quando você tira curativo, ainda tá bem inchado. Aí que entram as drenagens pra ajudar a desinchar, né? Mais rapidamente. Mas aí você vai ver mesmo o resultado com um mês. Já desinchou bastante. E com seis meses aí é o resultado final mesmo. Tá? Mas, assim, é legal que eu tiro a foto na hora e já mostro pra vocês como é que ficou. Porque antes de inchar, né? A Alessandra transforma as mulheres. Um dia vou realizar meu sonho. Que legal, Alessandra. Obrigada. Pernália. Boa noite, doutora. Eu sou a Gleice. Estou aqui também no meu décimo terceiro dia. Cada dia esperando o meu resultado. Que legal, Gleice. Que legal. É isso mesmo. Agora tenha paciência. Porque o resultado... Como eu falei, na hora a gente vê tudo, depois começa a inchar um pouquinho, mas logo você vai ver o resultado. Pode deixar. Importante é cuidar do pós-operatório. Importantíssimo. Quem fez mamoplastia usar direitinho o sutiã, do jeito que eu oriento, né? Quem fez a abdominoplastia manter a posição encurvada até pelo menos uns 15 dias da cirurgia. Do jeito que eu oriento também, que é pra evitar tensões na cicatriz. E quem fez ali pra esperar desinchar, fazer a drenagem. Drenagem é importante. A Jaque Ferrarini. Doutora, pra fazer refinamento na cicatriz tem que voltar pra centro cirúrgico ou dá pra fazer em consultório? Depende do tamanho da cicatriz, Jaque. Depende. Luciana, minha amiga fez com você. Eu amei. Estou doida pra fazer também. Que legal. A Jamile Toledo. Oi, doutora. Nossa. Anjo da guarda. Boa noite. A senhora é guiada por Deus. Amém. Amém. Obrigada. Eu acho muito bacana esses desejos, né? Que vocês têm. As orações que vocês fazem por mim. E eu recebo muito essa informação de pacientes que estão... Agradecidas e estão desejando o melhor pra mim. Eu fico muito feliz. Eu fico muito motivada. E agradeço muito mesmo. As intenções são importantes. Eu acredito muito em energia, sabe? Em energia do bem. Em energia do bem. Ela é poderosa. Em energia do amor. Em energia da alegria. Então, eu agradeço muito. Essas orações que vocês fazem por mim. Me dão muita força. Pode ter certeza. Nery. Maravilhosa. Preciso urgente passar com você. Então, é só marcar. As meninas estão aqui. É só marcar. A consulta comigo. Atendo às segundas-feiras. A Jaque está perguntando. Quais hospitais você opera? Eu opero no San Gennaro. Lá na Moca. É um hospital mesmo. Tem UTI. Tem tudo. É um hospital grande. E é um hospital que não tem risco de infecção. Porque quem está com apendicítio suporado, por exemplo, não opera lá. Lá é só para cirurgia letiva mesmo. Então, eu fico bem tranquila lá. Eu operei muito na pandemia. Na época da pandemia, não entrava quem tinha Covid. Então, era um hospital muito seguro para operar. A Carol está respondendo aqui o pessoal também. Ah, que legal. O pessoal de você. Que legal. A Jeane. Uma amiga fez com você e me indicou. Em breve estarei aí. Quero fazer. Que legal. Vamos fazer. Caroline. Doutora, já faz dois anos que fiz a abdominoplastia. Posso fazer bronze de fita dentro da... Da... Mazin. É, pode fazer bronze sim. Dois anos pode. Está liberada para tudo, viu? Esquece que operou. Cléria. Boa noite, doutora. É mito ou não? Tem nada a ver fazer a cirurgia em janeiro? Tem mais... Inchaço. Inchaço? É... É mito. Eu nunca ouvi falar. Cirurgia em janeiro tem mais inchaço. Nunca ouvi falar isso, não. Nunca reparei nisso, não. Eu acredito que não é mito, tá? É que a gente, quando coloca uma coisa na cabeça, acontece. E corpo é algo que é comandado pelo cérebro. Então, se você já tem isso na sua cabeça de que se operar em janeiro vai ficar inchada, então você vai ficar inchada se operar em janeiro, tá? Aí vocês não têm ideia do poder que a gente tem no cérebro. O poder que a gente tem, quando eu falei de intenção aqui no começo, foi sobre isso. É... A gente sempre... Por isso que eu falo para o paciente antes da cirurgia, sempre pensar no bem. Sempre pensar que vai dar tudo certo, que vai ser excelente a recuperação, que eu vou conseguir o resultado que ela deseja, porque tem muito a ver, sabe? Teve paciente já que, depois da cirurgia, veio falar para mim que amiga, não sei o que, não sei o que, falaram que a prótese dela ia ser rejeitada. E ela ficou com aquilo na cabeça, ficou aquilo na cabeça, que foi um dos poucos casos em que aconteceu infecção de prótese, eu tive quatro casos na minha vida. E eu tive três casos em que eu precisei retirar prótese, e essa paciente foi um desses casos, por incrível que pareça. Uma prótese, eu tive que retirar, a outra não. Claro que a gente esperou seis meses e tal, coloquei de novo, tá linda, maravilhosa, tudo bem. Mas, nessa paciente, em especial, eu acredito que teve muito a ver com o que ela sempre relatava. Ela falava muito que, não sei se a cunhada, quem que é, que sempre falava que ele ia ter um problema de rejeição da prótese. Isso não existe, né? Então, na verdade, o que ela teve foi uma infecção. E olha, por incrível que pareça, ela falou, falou, falou e aconteceu. Eu tive quatro casos na minha vida toda, agora são 30 anos de cirurgia. Então, por isso que eu falo, é muito importante vocês sempre pensarem em coisas boas, não ouvirem quem fala coisas ruins, se a pessoa não tá querendo o teu bem, não pode ficar ouvindo coisas ruins, tá? Pensa sempre em coisas boas e dá tudo certo, tá bom? Bom, a Carolina já respondi, se ela pode fazer bronze de máquina, pode, tá? Vamos ver. É o sonho da Luciana. A Carol tá respondendo, legal. Gisele. Doutora, o que fazer com as dores nas costas? Porque o que mais dói é as costas. Sim, Gisele, porque a posição, você deve estar falando de abdominoplastia, né? A posição de ficar encurvada realmente dói as costas. O que que eu falo pras pacientes? Começa a dor e senta, porque sentada você tá encurvada. E aí você estica as suas costas um pouquinho, tá? E quando andar, usa um amuleto ou um cajado pra segurar, pra ajudar a apoiar, colocar mais força no braço e menos nas costas. Mas, infelizmente, tem que ficar uns 15 dias assim, encurvadinha mesmo. A minha doutora maravilhosa, mãos de fada. Acho tão carinhoso que vocês me chamam de mãos de fada. Bonitinho. A Débora. Boa noite, doutora. Abdominoplastia sem lipo, fica boa? Sim, fica muito boa. Se você não tem indicação de lipo, você tem cinturinha, você não tem gordura atrás, fica ótima. Tudo tem essa indicação. A lipo a gente indica quando a paciente tem gordura bastante nas laterais e nas costas. Se não é esse teu caso, não tem problema não. Pode fazer a abdominoplastia que dá até uma cinturadinha maior. Porque tem aplicatura, né? Doutora, eu fiz a minha cirurgia de abdominoplastia e mastopexia há dois anos. Posso fazer o bronze? Já respondi, perguntou de novo. Jéssica, doutora, a cinta garroteou minha barriga de lado a outro. Hoje eu tô com 18 dias e as manchas estão descamando. Será que vai ficar marcas? Olha, Jéssica, não é legal a cinta apertar muito. Eu sempre falo pras pacientes, se estiver apertando, abre um pouquinho a frosta, às vezes afaixa, né? Tem que estar sempre olhando isso. Porque pra não acontecer isso que aconteceu com você, de ficar machucadinha a pele. Passa no consultório pra ver, porque geralmente cicatriza muito bem, tá? Não aparece nada, não fica nenhuma mancha, nada, nenhuma marca. Mas tem que ver como é que é o teu caso, tá? Toledo, Jamile. Doutora, faz sete dias hoje, minha cirurgia. Senti essa madrugada, muita dor de cabeça e em seguida vomitei. Doutora, pode ser ainda da anestesia? Não, sete dias não. Muito tempo, Jamile. Muito tempo. Tem que ver o que aconteceu, se você comeu alguma coisa, se foi uma posição também. Às vezes a posição, a gente acorda com dor de cabeça e vomita. Pode ser uma crise de enxaqueca, tá? Mas não da anestesia, não. Sete dias já passou muito tempo, tá? Fica tranquila que não é. Pode ser enxaqueca. Você tá falando de dor de cabeça forte e vômito, geralmente é enxaqueca. A Vannis. Boa noite, doutora. Estou no meu 24º dia de realização do meu sonho. Realizei a tripla. Estou amando o resultado. Se puder, fala um pouco da cirurgia de retirada do excesso de pele da parte interna da coxa. Olha só, a Vannis já fez a tripla, já tá querendo fazer a coxa, né? Olha, gente, a cirurgia de remoção do excesso de pele da coxa é uma cirurgia que implica numa cicatriz grande. Fica uma cicatriz no meio da coxa, né? Na parte interna e também na parte da virilha. É uma cirurgia que eu não gosto muito de fazer. Quem é paciente minha sabe. Quando tem pouca flacidez, eu indico muitas vezes fazer uma lipo bem superficialzinha. Não pra tirar tudo que aí aumenta a flacidez, mas só pra retrair a pele mesmo. E alguns procedimentos estéticos. Porque eu evito ao máximo essa cicatriz. Só quando tem muita, muita, muita pele. Porque você tá trocando essa característica inestética, né? Da flacidez da pele das coxas por uma cicatriz que também não é muito estética. A cicatriz nessa região é difícil ela ficar bonita. Ela vai ficar bonita depois de dois, três anos. Mas no começo não, ela fica meio grossinha. No começo, essa transição entre a cicatriz da longitudinal, né? Ao longo da coxa, na parte interna e da virilha, pode abrir pontinho nessa... É bem comum acontecer isso nessa transição, nesse T que acontece entre a cicatriz da virilha e da coxa. A gente abre um pouquinho o pontinho nessa região. Pela pele mesmo, porque aí fica meio úmida a perna muito fechada, fica um pouquinho úmida tudo. E a cicatriz da virilha, por mais que a gente prenda aí de ponto bem no osso mesmo pra não cair, ela tem uma tendência a descer um pouquinho. E às vezes desce a ponto de a calcinha não cobrir. Então, é assim, algo que eu evito ao máximo, tá? Essa cirurgia. Mas dá pra fazer. Se for indicado, tudo a gente faz, é claro. A paciente estando ciente disso, que tem esses riscos de abrir ponto, da cicatriz não ficar tão estética. Então, é algo que a gente explica bem pra paciente, tá? O que pode esperar nessa cirurgia. Pessoalmente, eu te mostro, tá, Vânia? Eu acho que eu vou responder alguma pergunta aqui, antes de continuar. Tem alguma da semana, amor? Que isso, amor, obrigado. Tô dando atenção pra você. Também vou soltar a minha voz. Não ficar frustrado, não. Temos, sim, ó. Pergunta da semana da Tamara. Tamara. Doutora, pode tomar remédio para emagrecer antes de fazer cirurgia de abdominoplatia? Remédio para emagrecer. Ah, bom, vou falar, Tamara. Bem legal tua pergunta. Tem um remédio para emagrecer que as pessoas estão usando muito, que é o Osempi, que é o Semaglutida. Esse remédio, gente, ele é um agonista do GLP-1. Ou seja, ele estimula a produção da insulina, tá? Então, ele ajuda no emagrecimento dessa forma, tem resultados bons. Só que ele também tem um efeito que é de retardar o esvaziamento gástrico. Ou seja, o estômago fica mais lento, tá? A comida fica acumulada mais tempo no estômago. Por isso que a pessoa fica com menos apetite. Que fica com mais tempo a comida no estômago. Entenderam? Então, o Osempi, que é na Semaglutida, é um remédio que a gente pede para parar de tomar 15 dias antes da cirurgia. Justamente por esse efeito dele de retardar o esvaziamento gástrico que pode atrapalhar na anestesia. Pode causar alguma complicação. Então, esse tipo de remédio que está na moda, que muitas pessoas estão usando, né? E alguns médicos são a favor, outros não. É um remédio que ele tem esse problema se usado antes da cirurgia. Então, pelo menos 15 dias antes da cirurgia, tem que parar. O ideal é mais que 15 dias, tá bom? Responde. Tem mais alguma pergunta aí sua? A Elida. Elida Silva. Elida Silva. Doutora, tem que usar alguma roupa especial pós-cirurgia? Pós-cirurgia, sim, uma cinta especial. Para cada caso tem a indicação da cinta especial. Por exemplo, quem faz mamoplastia tem um sutiã especial pós-cirúrgico. Quem faz abdominoplastia tem uma cinta e uma faixa. Quem faz lipoaspiração tem uma almofadinha que coloca por baixo e uma cinta por cima. Então, existem essas cintas pós-operatórias específicas para cada cirurgia que são necessárias. Olha aqui, eu tenho mais uma da semana. Mais uma, fala. Essa daqui, a Raquel Moreno vai operar sexta-feira. Raquel Moreno vai operar sexta-feira. Isso. Raquel Moreno tá sempre nas lives. Ó. Que legal. Operam na sexta-feira. Abdomen e liposcultura. Quanto tempo devo ficar em jejum? Abdomen e liposcultura. Bom, Raquel, você vai ficar em jejum antes da cirurgia. Você vai tomar anestesia, então tem que ficar em jejum. A gente recomenda oito horas, tá? Oito horas de jejum. Tem alguns anestesistas falando em menos tempo, tudo mais. Eu faço, em geral, para os meus pacientes oito horas. Não vai fazer mal, não vai matar. Ficar oito horas sem comer. E eu prefiro que vocês fiquem, porque às vezes pode a gente liberar um pouquinho e de repente você cede esse pouquinho e come um pouquinho a mais, aí fica prejudicial, tá? Eles falam também em seis horas de jejum de água, tá? Oito horas de alimento e seis horas de jejum de água. Deixa eu responder aqui, pessoal aqui da live, tá, mãe? Depois você me fala mais alguma. A Cristiane Beraldo. Há risco de perder o pico do seio na mamoplastia se a mama estiver muito caída? Sim, há um risco, sim. Esse é um risco que a gente evita ao máximo, né? Então, a gente usa umas técnicas de levantamento da areola em que a gente preserva ao máximo a irrigação dessa região. Por isso que muitas vezes, quando a areola está muito caída, muito caída, eu falo para o paciente que eu não consigo diminuir muito a mama dela porque eu tenho que preservar essa irrigação até, assim, tem as artérias na parte interna da mama e na parte externa. Elas vão até o bico da mama. Se tiver muito caído o bico da mama, eu tenho que preservar todo esse tecido para subir. Então, essa mama não pode ficar muito pequena. Por isso que a paciente passa lá no consultório, eu explico direitinho. Tem uma técnica que alguns cirurgiões usam também, que é de enxertar. Ou seja, tira o bico e depois enxerta, faz o enxerto. Mas nessa técnica perde a capacidade de amamentação e, principalmente, a sensibilidade. Então, eu evito ao máximo. Porque não adianta você ter uma mama bonita, tudo, se você não tem sensibilidade, né? Então, eu preservo ao máximo a sensibilidade da areola. Por isso que eu não uso enxertia, eu uso o retalho mesmo, enrigado pela própria mama. Por isso que, às vezes, eu não consigo fazer muito pequena a mama para preservar. É uma dúvida da semana da Renata, que tal? Renata. Doutora, tem algum método para retirar a flacidez acima do umbigo, sem necessitar fazer a abdominoplatia reversa? Flacidez acima do umbigo, sem fazer a abdominoplatia reversa? Tem, por exemplo. A lipoaspiração, quando a gente faz a lipoaspiração normal, pode causar mais flacidez. Mas existe uma técnica que a gente faz a lipoaspiração para retrair a pele. Dependendo do tipo de tecido que você tem acima do umbigo, do tipo de... A quantidade de queda que você tem, dá para resolver numa lipoaspiração, tá? Às vezes, a gente tem que usar um aparelho para retrair ainda mais, como o Renuvian, por exemplo. Ou alguns aparelhos, como o Morphos. Tem aparelhos que a gente usa para melhorar esse umbigo triste, que a gente chama. Também tem os fios de sustentação que podem ser usados para também diminuir essa flacidez da parte acima do umbigo. Então, tem vários procedimentos. Tem que ver qual que é a melhor indicação para você. E isso a gente só consegue pessoalmente. Mas tem, sim, vários procedimentos. A pergunta da Silmara. Doutora, quando a paciente está acima do peso, a doutora orienta a emagrecer? Sim, o Silmara orienta a emagrecer para ter um resultado melhor na cirurgia, né? Eu tenho um método lá de emagrecimento que eu aplico lá no consultório para as pacientes e está dando um resultado bárbaro. Teve paciente minha que perdeu em dois meses 20 quilos. Só com esse método, tá? Eu tenho três pós-graduações nessa área. A última foi de nutrologia na USP. E eu tenho usado, assim, o que tem de mais eficaz em matéria de emagrecimento e mais prático também. O que a gente consegue melhorar o resultado de uma forma mais prática. E aí, eu tenho aplicado nas pacientes e está tendo um resultado bacana. Então, se você quiser passar lá, a gente coloca você nesse grupo que a gente faz. E aí, você consegue emagrecer. E é emagrecimento próprio para a cirurgia plástica mesmo, para manter o tônus da pele, que a gente quer uma pele boa, né? Para a cirurgia. E manter também a musculatura forte, ossos fortes. Tudo porque a gente quer uma pessoa saudável para operar, né? Saudável com pele boa. Então, tem sim. Eu oriento emagrecer sim, claro. Mas também, mas também, Simara, tem casos que eu opero as pessoas um pouquinho acima do peso. Hoje eu fiz uma cirurgia tripla e a paciente está acima do peso, mas ela está muito ciente do resultado que ela pode, que ela vai ter, né? Que ela espera ter. Expliquei direitinho o que eu posso fazer e não. E ela gostou de saber que daria para fazer a cirurgia nela, a cirurgia nela mesmo estando acima do peso um pouquinho. Tendo essa ciência de que não é para emagrecer, a cirurgia é só para modelar mais o corpo. E eu tenho certeza que ela vai gostar do resultado. Eu gostei bastante. Bom, tem mais quem? Tem o que eu tenho aqui na semana. Tá. Renata Linde. Renata Linde. Doutora, eu tenho abdominoplastia. Agora eu quero fazer mama, lipo e glúteo. Posso? Você já fez abdominoplastia e quer fazer mama, lipo e glúteo? Enxertinha de glúteo? Claro que pode. Com certeza. Pode sim. Só lá para marcar. A gente faz. Tá, Renata? Boa noite, Linde. Renata Miller aqui. Ali era leite, agora Miller aqui. Doutora, existe algum método para tirar a flacidez? Ah, já respondi. Ah, é. A Renata Miller é a que faz a pergunta aí, né? Doutora, três hérnias umbilicais. Dá para fazer abdominoplastia? Três hérnias umbilicais. Você perde umbilicais, né? Dá sim. Dá sim fazer. E a gente já corrige a hérnia na cirurgia. Eu gostaria de fazer botox. Quanto tempo precisa estar refazendo? A gente orienta, Helene, de quatro meses a seis meses, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bastante gente entrando. Obrigada, gente. Por estarem aqui na live. Obrigada. Então, lembrando, a live não vai ficar salva. Então, quem tiver pergunta, já pergunta aqui que eu estou aqui para responder, tá? Ivi Sebastiani. Como se esse procedimento melhor para mim é lipoabdominoplastia? Passando em consulta, é. É só passar em consulta. Você vai falar qual que é a sua queixa. Você vai dizer o que te incomoda. E eu vou dizer qual que é o melhor procedimento para você. Se é lipoabdominoplastia. E vou te mostrar qual que é o resultado que você obteria com a lipo. E qual que é o resultado que você obteria com a abdominoplastia. Na consulta, a gente consegue esclarecer tudo isso. E você vai poder saber qual que é o melhor procedimento no seu caso, tá? Passa lá, marca uma consulta que eu te examino e já falo para você. Neri Arbidala. O que levamos este mês para a consulta, doutora? Maravilhosa. Quero colocar silicone, mas posso amamentar depois de colocar. Ó, o que levamos está perguntando qual que é o valor da consulta, né? A gente está pedindo uma lata de leite em pó ou um quilo de café para doação, tá? Pode levar um dos dois. Ou os dois, se quiser. Você quer colocar silicone? Pode amamentar depois de colocar? Claro que pode. O silicone é colocado abaixo da mama. Tanto quanto a gente coloca abaixo do músculo, quanto a gente coloca acima do músculo. Isso está sempre abaixo da mama. Então, dá para amamentar tranquilamente. Não é mexido em nada na parte da mama, tá? Na parte da amamentação, continua a mesma. Pode amamentar sim. Jane Vieira. Eu tenho a certeza que Deus vai me honrar nesse meu sonho. E em breve vou fazer minha cirurgia com você, mão de fada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada pela fé, obrigada pelo desejo, pela intenção. E eu me sinto mais honrada ainda por você estar me escolhendo. Obrigada mesmo. E eu sempre peço a proteção de Deus, sim. Orientação, né? De Deus em tudo. Débora. Doutora, após a abdominoplastia, posso fazer hidrolipo em alguns pontos, como nas costas? Claro que pode. Sim. Na região da abdominoplastia, você tem que esperar seis meses. Em outras regiões, pode fazer. Você costuma usar, a Renata perguntando, Renata Milha de novo. Você costuma usar cola nas suas cirurgias? Como faço para fazer uma avaliação? Eu não costumo usar cola nas minhas cirurgias. Eu uso um fio absorvível e uso como curativo micropor, tá? Porque, na verdade, a cola é um curativo. Se quiser usar cola, é só falar que aí o hospital vende para você a cola. Eu aplico em você na hora, tá bom? É simples. Quer usar cola, a gente coloca a cola também, tá? Agora, como faço para fazer uma avaliação? Você vai falar com as meninas aqui. Já deixaram aqui o telefone. A Carol está aqui. E ela está com o telefone. Ela deixou o telefone para marcar a consulta. Se você não conseguir achar, depois deixa um recadinho aqui que elas entram em contato com você e já marcam, tá? Jane Vieira. Depois que a minha amiga fez a cirurgia dela com você, só me fez boas recomendações, eu tirei esse meu sonho da gaveta. Que legal. É bom, né? Quando a amiga faz e gosta, né? Quer dizer que ela está feliz. Isso me deixa feliz também. Gilza, doutora mão de fada. Equipe maravilhosa. Secretárias, enfermeira. Paula, muito maravilhosa. Hospital nota mil. Gratidão a Deus. Que bom, Gilza. Que bom. Que legal esse retorno, né? Eu sempre recebo elogios do hospital, das minhas meninas, minhas secretárias, da enfermeira. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque eu sei que a nossa equipe é muito unida e é uma equipe que está sempre procurando fazer o melhor. A gente sempre tem várias reuniões para a gente sempre melhorar. Sempre melhorar. A filosofia Kaizen, né? Melhora a cada dia. A gente sempre tem algo a melhorar. Sempre. Não tem como você achar que você está perfeita, que está tudo ok. Não. Você tem que estar sempre melhorando. E isso é uma filosofia que eu e com as minhas meninas temos. Todas nós ali. Sempre a gente está querendo o melhor. E eu vejo nelas essa disposição, essa vontade, essa energia, esse carinho. Principalmente o carinho que elas têm por vocês. Que é o mesmo carinho que eu tenho e elas também têm. E isso que faz a gente ter um trabalho bem coeso e sempre para aprimorar, sempre melhorar. Sempre tentando, sempre fazer o melhor mesmo. O máximo que a gente pode. Que bom esse retorno, Júlio. Eu fico muito feliz. A Carol está aqui. A Carol já está respondendo também, ajudando. Está vendo? Uma das minhas meninas está aqui. A Carol. Deixa eu ver aqui. Andréia. Oi, doutora linda. Obrigada. Eu perei sexta-feira. Beijo para todas. Oi, Andréia. Tudo bom? Que bom que você está aí. Está feliz. Já está aqui na nossa live. Obrigada. Carolina está respondendo. Boa recuperação. Está falando. Boa recuperação diva. As meninas que operam comigo viram divas. Na verdade, todas somos divas. A gente só aprimora a nossa divindade. A nossa beleza interior e exterior. Eu fico feliz. São todas divas. Ana Carolina Anjos. Boa noite. O que a doutora indica para clarear a cicatriz da abdominoplastia? A abdominoplastia. Obrigada. Olha, o que eu indico para clarear cicatriz? É um creminho, uma formulinha que eu fiz para clareamento de cicatriz. Fala com as meninas aí que elas te passam a fórmula, tá? Você pode fazer em qualquer farmácia de manipulação. Ajuda bem a clarear. Mas tem aquele clariderme, por exemplo. É bom. Uma pomadinha boa. Boa noite, doutora. Na lipo você usa com renúvel? Vânia. Quando tem indicação e a paciente deseja, eu uso o renúvel sim, tá? Não tem usado muito o renúvel não, porque a gente consegue uma boa retração de pele sem o renúvel também. A gente tem umas técnicas que conseguem uma boa retração de pele. Então, são em casos muito bem indicados que a gente usa o renúvel. Mas dá para usar sim, se quiser. Boa noite, doutora. A lipo a senhora faz com renúvel? Perguntou de novo, já respondi. Andréia. Doutora, depois de fazer a mamastopexia, depois de quanto tempo posso voltar a treinar? Treinar mesmo pesado? Três meses. Viu, Andréia? Três meses. Exercícios pesados na mama são com três meses. Doutora, fazer a abdominoplastia sem lipo? Abdominoplastia sem lipo. Tem um ombro largo. Será que vou arrepender? Olha que legal tua pergunta, Alexandra. Hoje, eu falei para vocês. Hoje eu fiz três cirurgias. Uma abdominoplastia. Uma mamoplastia com abdominoplastia. E a terceira cirurgia foi mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração. Liposcultura. A terceira paciente, ela estava acima do peso, mas ela tinha um quadril muito estreitinho e pouco bumbum. E ela tinha o tórax largo, ombro dos mais largos. Então, na lipoescultura, o que eu fiz? Eu retirei o máximo de gordura nas costas para afinar essa parte do tórax mais largo na parte superior. Afinei bastante a cinturinha dela para marcar mais o quadril. E também, na hora da enxertia, eu coloquei enxerto no bumbum e no quadril, para deixar mais redondinho. Então, aumentou realmente o quadril dela. Ficou legal, ficou mais arredondadinho. Então, de repente, Alexandra, se você tem o ombro largo, de repente você deve ter um quadril mais estreito. De repente, uma lipo junto vai ajudar nessa nova conformação de corpo, tá? Nessa escultura que a gente faz com a lipoaspiração. Na verdade, é a lipoescultura, tá bom? Passem consulta para a gente ver. Agora, de repente, gente, eu estou respondendo, está na hora, está tudo certinho. De repente, dá um pulo aqui, que eu perco todo mundo. Então, aí, algumas eu deixo de responder. De repente, ó, pulou tudo. Eu não sei onde estava agora. Não está aqui. Bom, forma de pagamento, tudo isso, a Carol explica. Drenagem após abdominoplastia. E a Vanessa está perguntando, não precisa drenagem após abdominoplastia e limomoplastia. Depois está cicatrizado, tudo quer fazer uma drenagem para desinchar mais rápido? Ajuda, legal, gostoso, eu adoro drenagem. Então, eu pulei umas perguntas, eu estou voltando aqui um pouquinho para ver se eu consigo voltar. Iraídes, estou com 94 quilos. Se eu não perder até janeiro, vou conseguir fazer a cirurgia? Então, procura a Carol, que eu vou te ajudar no emagrecimento, tá? Procura a Carol para eu te ajudar. Eu vou te ajudar você a emagrecer. A Vanessa, doutora, quando fui à consulta com você, eu perguntei se precisaria fazer drenagem. Você disse que não seria necessário. Por quê? Então, acabei de responder, Vanessa. Quando faz mamoplastia e abdominoplastia, não é necessário fazer drenagem, tá? A drenagem ajuda? Sim, ajuda muito. Pode fazer? Sim. Depois que vai tudo cicatrizado na mamoplastia e abdominoplastia, tá? Eu peço para evitar, ao máximo, fazer drenagem enquanto tem pontos ainda, enquanto está aberta a ferida cirúrgica. Tem meninas que são especializadas nessa drenagem e tudo, aí ok, tudo bem. Mas, eu prefiro generalizar, de falar, não, não precisa fazer. Aí, depois que cicatrizou, está tudo certinho, você pode fazer essa drenagem, com certeza. Não tem problema nenhum. Agora, na lipoaspiração, é necessária a drenagem. Então, a lipoaspiração precisa de drenagem que faz parte da cirurgia. Uma lipoaspiração não é bem feita se não tiver uma drenagem bem feita junto, tá? Então, na lipo, o pós-operatório é essencial. Toda cirurgia plástica, o pós-operatório é essencial. Principalmente na lipo, porque precisa da pessoa que vai ajudar nessa drenagem, para ficar bem eficaz, para cicatrizar de uma forma bem uniforme, tá bom? Cirurgia parcelada, explica como funciona. Existe a cirurgia parcelada, existe tudo isso. E as meninas que falam que essa parte burocrática aí, elas que explicam direitinho para vocês, tá? A Adri falou que chegou na metade da conversa e não entendeu direito. Eu não sei qual que é a conversa aqui. Pergunta de novo. A Thais está com a consulta marcada para o segundo, está ansiosa. Quais os dias que você atende consulta? Endereço, por favor. Eu atendo na Rua Helena, 170, conjunto 142, Vila Olímpia, São Paulo. As meninas vão passar para você o contato. E eu atendo às segundas-feiras. É o dia do meu consultório, é às segundas-feiras. Nos outros dias, eu estou operando. Esse mês, inclusive, aos sábados. Ah, a Adri quer saber do grupo de emagrecimento. Fala com a Carol, que está aqui na live. Ou deixa aqui o teu contato. Quem quiser emagrecer, gente, deixa o contato aqui que a gente conversa com vocês, tá bom? As pacientes estão conseguindo emagrecer bem. Está ficando bem legal o resultado. Ah, vovó desengonçada. As suas meninas são nota mil. São nota mil mesmo. Que bom. Tá aí se perguntando qual que é o hospital. Já respondi. O hospital San Genaro, lá na Moca. É um hospital que tem UTI. É um hospital de primeira. E é um hospital que não tem infecção. Então, ótimo, né? Não tem risco de infecção. Débora. Pós-abdominoplastia, quanto tempo posso voltar a dirigir e trabalhar presencial? Sou professora e tenho medo do pós. Olha só. Pode voltar a dirigir depois de um mês e carregar peso depois de um mês da cirurgia, tá? Tem medo do pós. Aí você tem que explicar qual que é o teu medo pra gente falar. Tem várias meninas aqui que operaram. Várias. Pergunta aqui pra elas qual que é o problema do pós. A única coisa, quando faz abdômenoplastia, é que eu peço pra ficar encurvada. Dá pra esticar o corpo? Dá. Mas eu não quero que estique o corpo pra deixar tua cicatriz bem bonita, tá? Então, eu peço pra ficar encurvada. Ney, obrigada. Portanto, você é orgulho pra todos nós. Seu coração de ouro. Irei marcar e quero operar com você. Beijos. Ney, obrigada. Obrigada. Que linda. Semana que vem será minha cirurgia. Gratidão. Amém. Vai dar tudo certo. Cida, vai dar tudo certo. A Karina, a Carol tá explicando aqui sobre a cirurgia programada, como é que é. Já marquei minha cirurgia, só esperando chegar o dia. Que legal. Vou falar desengonçada. Que legal. Obrigada pelo retorno, tá? Acho que eu consegui responder algumas perguntas. Doutora, boa noite. Fala do uso do micropor na cicatriz. Olha que legal. Essa tem uma live, uma live que eu falo só sobre como deixar sua cicatriz fininha e bonita. Eu tenho uma live só sobre isso. Fala com a Carol que ela te explica. Mas eu vou adiantar. O micropor, ele tem uma ação mecânica que você... Quando a gente coloca o micropor, ele funciona como aquele gel de silicone. Aquela fita de gel ou gel. É uma ação mecânica. Então, ele orienta a cicatriz pra ficar mais plana, tá? Porque a cicatriz, ela tá evoluindo o tempo todo. Ela está ativa. Ela tá formando colágeno e absorvendo colágeno. Então, ele vai se orientando com essa fita por cima. Tá? Então, é uma ação mecânica. Também tem uma ação que, como ele tem uma fita adesiva, ele une as duas partes do corte. Então, a fita, ela passa, ela tá aqui, o corte tá aqui, ela une as duas partes do corte, certo? Evitando que a cicatriz abra. Então, já ajuda a afinar mais a cicatriz. E evitar a cicatriz hipertrófica. Quelóide ajuda a prevenir. Outra ação também é... A fita, ela protege contra o sol. Porque o sol passa, às vezes, pelo tecido, pela trama do tecido. Então, a paciente vai num lugar mais quente, tudo fora pra colocar duas fitinhas. Uma em cima da outra, que ela também protege contra o sol. Pra não pigmentar a cicatriz. Tá bom? Mas eu tenho uma live que eu falo bem... Como deixar a sua cicatriz bem fininha. E pede pra Carol que ela te passa o link, tá? Tá aqui. Mexe aqui no meu Instagram, que tem uma live falando sobre isso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Com quantos dias após a abdominoplastia posso voltar a trabalhar? Olha, Portal Comida... Durante a pandemia, eu fiz muitas cirurgias triplas. Mama, abdômen lipo. Durante a pandemia, as pacientes voltaram a trabalhar com quatro dias. Por quê? Porque elas estavam online. Elas trabalhavam online. Né? Home office. Eu não sei qual que é o seu trabalho. Se for em home office, quatro dias. Se for presencial, você vai ficar encurvada por 15 dias. Então, com 20 dias, você já consegue ficar esticadinha. Já pode voltar a trabalhar se for um trabalho leve. Você não pode carregar peso e dirigir por um mês após a cirurgia. Ok? Me passa o contato da Carol, por favor. O contato tá aqui. Carol, fala com ela aí. Se você não conseguir falar com ela, é Carol com K. Caroline, tá? Você deixa aqui que a gente te chama. Elas te chamam depois, tá? Boa noite. A gordura para enxerto é somente a retirada das costas? É a gordura, Maria Carvalho, é a retirada na lipoaspiração. Então, por exemplo, se a paciente vai fazer abdominoplastia e lipoescultura posterior, que é nas costas, é a gordura retirada das costas. Porque na abdominoplastia não é lipo, então não dá para tirar a gordura, tá? É só a retirada com a lipoaspiração, com a cânula. Se eu fizer aquela cir... A não ser que a paciente faça a lipoaspiração na frente também, né? No abdômen. Lipo no abdômen, a gente coloca a gordura no bumbum. A Camila tá perguntando. Se eu fizer aquela cirurgia da mamãe, abdominoplastia, subir as mamas e a lipo nas costas, eu consigo colocar a gordura no bumbum? Sim, eu fiz essa cirurgia hoje, Camila. Uma lipoescultura, sim. Com certeza. Renata Miller, de novo, aqui. Após a abdominoplastia, a parte de baixo da barriga fica dura por quanto tempo? E quanto tempo após a abdominoplastia temos o resultado final? O resultado final é com seis meses. Ela pode estar durinha, porque pode estar inchada. E aí, aí é legal, é indicado uma drenagem para ajudar, tá? Bastante água e andar bastante. Que aí você ajuda a desinchar mais rápido. A Claria tá perguntando se a consulta é por horário agendado ou por ordem de chegada no consultório. Eu acho que é os dois. A paciente marca o horário, chega lá e eu atendo. Entendeu? Eu não entendi muito bem a tua pergunta, Claria. Mas tá marcado o horário e a pessoa chega atendo, né? É claro que, se você tá marcada num horário, por exemplo, 11 horas. Mas a paciente das 10 e meia atrasou um pouquinho, ou das 10 atrasou um pouquinho e tudo. Pode ser que você seja atendido um pouquinho depois, às 11. Porque depende também disso, né? Então, eu falo assim, quando passa no consultório, tenha um pouco de paciência. Porque eu quero atender bem todas as pacientes. E tem algumas pacientes que atrasam. Então, eu às vezes vou atender essa paciente que ela era do horário anterior, mas atrasou. Mas eu acho que se ela atrasar muito, a que estava no horário que chegou um pouquinho antes, eu atendo antes. Entendeu? Mais ou menos isso. A Carol te explica aqui, porque eu não sei como é que é. Mas assim, eu acho que a gente marca o horário, mas a paciente chega e quem chega antes, vou atendendo antes, né? É isso. Porque às vezes a paciente pode atrasar e a outra chega mais adiantada, eu atendo, chegou adiantada antes. É isso, tá? Doutora, lipo e abdômen, você libera drenagem no começo, no pós-operatório? Lipo, sim. Abdômen, espera cicatrizar pra liberar drenagem, tá? A Adri quer falar sobre o grupo de emagrecimento, fala com a Karine aqui, que ela te passa, a Carol. E aí, a Carol passa... Quem quer emagrecer, já fala. Se vocês não conseguiram, gente, vocês deixem aqui embaixo que a Carol entra em contato, tá? Pós-abdominoplastia, quando posso dirigir e voltar ao trabalho presencial? Abdominoplastia. Dirigir um mês, tá? E o trabalho presencial, uns 20 dias. Dependendo, sem carregar peso. Eu quero emagrecer... Nossa, tem bastante gente... Gente, realmente, vou falar uma coisa importante. É... A gente já tinha uma pandemia mundial de sobrepeso, tá? Mais da metade da população está acima do peso. Já existia. E isso é devido à nossa alimentação ocidental, principalmente, tá? E os nossos hábitos ocidentais, por exemplo, hoje em dia, você não anda muito. Você já anda mais de carro, sobe de elevador ao invés de subir de escadas. Então, tem vários fatores que aumentaram o nosso sedentarismo, que aumentaram o nosso estresse, que prejudicaram a nossa qualidade do sono, que prejudicaram a nossa alimentação saudável, que hoje em dia você precisa comer rapidamente, você compra mais fast food, comida pronta, bolacha, industrializado, tudo isso. E isso também... Todos esses fatores juntos fizeram com que a população mundial tivesse um aumento no sobrepeso e na obesidade. A obesidade é uma doença, tá? E ela implica em várias doenças, em várias. Aliás, ela tá relacionada com diabetes, principalmente, tem vários estudos agora, atuais, mostrando algo que a gente já sabia, já faz um tempo, que o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. É uma doença que acontece, principalmente, pela alimentação incorreta. E qual que é o tratamento? A nutrição, nutrição correta. Então, tem vários estudos mostrando que alguns tipos de dieta curam o diabetes tipo 2, tá? Que é uma doença nutricional. Então, fora isso, tem vários estudos relacionando a obesidade com hipertensão, com problemas cardiovasculares, com problemas hepáticos, o fígado, né? E com várias patologias, com envelhecimento, com doenças neurodegenerativas, com câncer. Então, a gente fala em voltar ao peso ideal, ter um peso saudável, principalmente pela saúde, tá? E é claro que você, estando no seu peso ideal, o resultado estético da sua cirurgia plástica fica melhor, com certeza. Só que a gente quer emagrecimento saudável. A gente não quer fazer você emagrecer com remédio, emagrecer com regimes loucos, que fazem você perder muito peso e ficar flácida, né? Já ouviram falar no efeito ozenpique, que é aquele efeito que a pessoa fica toda flácida? Porque emagreceu rapidamente. A gente não quer, a gente quer que você emagreça com qualidade. Que você emagreça com uma pele bem tonificada, com os músculos preservados, ou satura forte, pra você, e com muita saúde, né? Pra você ter um resultado mais satisfatório na sua cirurgia plástica. Então, o emagrecimento que a gente orienta lá no consultório é o emagrecimento para ajudar você a ter um melhor resultado na sua cirurgia plástica, tá? Então, quem quer emagrecer, já fala aqui, Carol vai anotar todo mundo, e quem não conseguiu, entra em contato, que aí ela vai colocar você toda num grupo, que a gente explica direitinho tudo isso, tá? Zena, boa noite doutora, gostaria de saber mais sobre seroma, se é preocupante. Olha, Zena, eu não tenho, assim, tá sendo muito raro seroma pós-operatório, muito raro, porque eu tenho algumas táticas na lipoaspiração e também na abdominoplastia que me ajudam a evitar a formação de seroma, tá? Então, não se preocupa com seroma, não. Não se preocupa. Tem como acinturar com a abdominoplastia sem a lipo? Tem sim, Suzane, tem sim como acinturar só com a abdominoplastia. Aí depende da quantidade que você tem de gordura, é tudo relativo. Tem como acinturar mais do que você está antes da cirurgia? Sim, com certeza. Agora, é a acintura que você deseja? Isso eu tenho que conversar com você pra ver e ver se é possível. Tem que te examinar, tá bom? Mas sempre a gente acintura mais do que era, com certeza. Andréia, quem fez a abdominoplastia continua com essas pedras acima do umbigo? Pode fazer uma nova... Deve ser peles, né? Você deve estar perguntando, Andréia, se dá pra fazer uma abdominoplastia secundária. Dá, já fiz. Não é comum, não é comum. Mas, por exemplo, paciente que fez a abdominoplastia há 10, 15 anos já engordou. Ou que teve filho depois. Sobrou muita pele. Às vezes a gente consegue sim, tá? Já aconteceu. Irãi disse, tá falando que eu sou linda. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico feliz, fico desongeada. Que tipo de silicone você tem ou coloca, Bruna? Que tipo de silicone? Os silicones, hoje em dia, são todos, assim, a maioria do mesmo tipo. Que é o que é mais usado, que são microtexturizados, que são de gel coeso. Todos os silicones, hoje em dia, liberados pela Anvisa, são de gel coeso. E a gente opta por usar um silicone mais projetadinho, mais durinho. Então, os silicones redondos, com perfil alto ou super alto, que tem um resultado estético mais bonito. Gisele, como é feita a revisão da cicatriz da abdominoplastia? Você tá falando do retoque. Depende do caso. Se for muito grande, a gente faz no hospital. Se for pequeno, dá pra fazer no consultório. Ó, a Carol tá colocando o telefone aqui pra vocês entrarem em contato, tá? Jamir comprou um selo. Obrigada. Eu não entendo muito a parte do selo, não. Eu quero emagrecer. Ótimo. Vamos lá, portal na comida já. A Carol deve estar marcando você. Doutor, operei sábado. Pós-operatório é difícil. Porém, a minha única dificuldade é a dor nas costas. Mas, por favor, me explique sobre a sensibilidade do bico do peito. Pois a maioria que opera, perde. Não, é o que eu falei. Pode perder no comecinho, mas depois volta, tá? Fica tranquila aqui e volta. Porque eu faço todas aquelas técnicas que são pra preservar a sensibilidade. Tem pergunta aí? A Jamir comprou o selo pra você, tá, Jamir? A Jamir comprou um selo. Eu não sei direito o que é esse selo. Obrigada, Jamir. Obrigada. Doutor, existe mamoplastia que não deixa cicatriz? Mamoplastia que não deixa cicatriz? A única mamoplastia que não deixa cicatriz seria enxertia de gordura na mama, por exemplo. Fica uma cicatriz bem pequenininha, que é a cicatriz da lipo, bem pequenininha. Então, é indicado em meninas que tem a pele firme, que tem pouco tecido mamário, e que a gente pode fazer uma enxertia só. É a única. Porque mesmo quando a gente coloca a prótese pela axila, fica a cicatriz na axila, né? Então, sempre tem uma cicatriz. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Ó, quem quiser a forma de clarear a cicatriz, fala com a Carol que a gente passa, tá? Quem quer emagrecer, fala com a Carol também. A Carol vai trabalhar muito agora. Quem quer emagrecer, fala com a Carol. Ela tá aí, anotando. Boa noite, doutora. Estou mega ansiosa. Amanhã será meu dia de ficar diva. Ai, que legal, que legal. Vamos lá com tudo, Renato. Vamos lá com tudo pra te deixar diva, maravilhosa. Amém. Se Deus quiser, você vai adorar o resultado. É o meu desejo. Tenho muita gordura em cima do umbigo. Se caso eu fizer abdômen, essa gordura sai. Abdômen não praxia, não. Eu não faço com lipoaspiração, que aí já tem um risco maior de necrose. Eu faço a técnica clássica que eu descolo bastante abdômen pra poder jogar pro baixo, pro meio, pra tirar mais pele, mais gordura junto com essa pele e pra cinturar mais. É a técnica que eu faço, que eu deixo um resultado que eu considero melhor na abdominoplastia. Então, a parte de cima que ficou, é claro que a gente faz umas manobras pra diminuir, a gente estica, tudo. Diminui um pouquinho a quantidade de gordura, mas essa gordura fica, tá? Então, aí depois, você pode fazer uma lipo depois, se precisar ou emagrecer, tá? Aí, a Carol tá respondendo como é que faz em relação àquela pergunta. Agendamos as consultas pra ter controle da agenda, mas no dia da consulta é por ordem de chegada. Ah, entendi. Nosso atendimento inicia às nove e somente nas segundas-feiras. É isso mesmo. Então, às vezes, gente, acumula um pouco, porque algumas pessoas atrasam, outras chegam mais cedo e chegam muito junto, assim. Então, aí tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Mas, eu procuro ser bem rápida e objetiva nas consultas. É claro que alguns pacientes têm mais dúvidas, aí eu fico mais tempo. Eu fico, enquanto a paciente tiver dúvida, eu fico com ela. A pergunta que eu sempre faço, tem alguma dúvida? Não. Então, a gente parte pra segunda consulta, que é depois que você marca a cirurgia, tá? E aí, sim, eu falo, traga suas perguntas, suas dúvidas por escrito, porque aí eu respondo todas. Claro, eu respondo todo mundo. Mas é que tem gente que, na hora, fica meio endivida, assim, e se esquece das dúvidas. Então, quem tem dúvida, traz por escrito que eu respondo, tá? André, pode tomar colágeno no pós-operatório? Se sim, qual seria o ideal? Olha, então, a questão do colágeno é meio polêmica, né? Quando a paciente tem bastante flacidez, eu prefiro que ela tome colágeno, por quê? Porque eu quero promover uma retração dessa pele. E a retração, o colágeno que faz. Então, a fibrose que eu quero que aconteça é aquela fibrose boa. Por isso que eu peço pro paciente usar direitinho a almofada, fazer a drenagem certinha, acompanhar com o fisioterapeuta, ou a maçoterapeuta, ou esteticista, que faz aquela drenagem própria pra cirurgia plástica, pra lipo-aspiração. Aí dá tudo certo, mesmo ela tomando colágeno, tá? Porque tem gente que fala, ah, vai formar mais fibrose. Mas formar mais fibrose depende do caso. Se a paciente já tem uma tendência a fibrose, se é uma liposecundária, por exemplo. Se a paciente tem uma pele muito mais firme, que eu sei que ela tem uma tendência a quelóide e tudo. É uma paciente que pode formar mais fibrose, aí tudo bem, eu peço pra evitar. Mas se a pessoa tem a pele flácida e a gente tá querendo promover uma retração, tudo colágeno ajuda. Tá bom? Qual o ideal? Olha, eu gosto muito do biocolim. Depois fala aí pra Carol que ela te passa o contato, tá? Eu não ganho nada com isso, hein, gente? Eu tomo também, tá? Renata, boa cirurgia. Carol, desejando boa cirurgia pra Renata. Alexandre, a cola deixa a cicatriz mais bonita e não precisa fazer curativo? Olha, eu falei, acabei de falar hoje aqui, né, sobre o micropor. Eu adoro o micropor. Eu acho que o micropor deixa a cicatriz bem bacana. Agora, quer fazer a cola? Pode fazer. Mas com cinco dias você vai passar lá pra eu te ver. Não é que não é fazer curativo. Se tiver ainda com a colinha, não precisa retirar o micropor e colocar outro, porque você já tá com a cola. Então não é pra tirar a cola e colocar outra. Mas esse curativo também, gente, é bem tranquilo. Quer colocar a cola, a gente coloca, tá, Alexandre? Não tem problema nenhum, não. Mais perguntas? Tá quase terminando a live. Acho que respondi bastante, né, gente? Maria. Doutora, mastopexia sem prótese. Quero só diminuir o tamanho. Bom, quando a gente levanta a mama, já diminui o tamanho. Se você usa, por exemplo, se eu tinha 42, vai pra 40. Se eu usar 44, vai pra 42. Geralmente é um número que diminui, tá? Se for um número, a gente só levanta, que é a mastopexia. Se for redutora, a gente tira o que tem que tirar. Hoje eu fiz duas redutoras. Tirei o que tinha que tirar e a mama ficou bonitinha. Às vezes tem que tirar um pouquinho mais de um lado que do outro, porque nunca elas são muito simétricas, né? Tudo bem. E a prótese a gente usa só pra aumentar a mama. A prótese é indicada pra cirurgia plástica de aumento. Então, se não for pra aumentar, não precisa de prótese. Eu não sou a favor de retirar a mama, jogar fora e colocar a prótese no lugar, tá? Eu sou a favor de montar a tua mama como se fosse uma prótese. Fazer um resultado bem legal como se fosse uma prótese, tá? A Eve quer emagrecer, vai entrar no grupo aí de emagrecer. Olha, quem quiser emagrecer, já coloca no grupo, tá? Então, gente, eu vou terminar a live agora. Espero ter respondido o máximo possível. Vocês sabem que eu falo rápido pra conseguir responder o máximo possível. Agradeço vocês estarem aqui. Eu vi que muitas meninas se interessaram pelo emagrecimento. Isso é legal porque você tá fazendo um bem pra você. E eu tô aqui pra ajudar muito nisso, tá? No emagrecimento saudável, eu tô aqui pra ajudar. Quem quiser emagrecer, já fala. Já está no grupo de emagrecimento. A gente vai ajudar vocês a emagrecerem, tá? E qualquer coisa, a gente... Bom, terça-feira que vem eu vou estar aqui de novo. A nossa live vai ser agora nesse formato de não deixar salva. Então, se você tiver alguém que queira saber, pergunta sobre cirurgia plástica, tiver dúvidas sobre cirurgia plástica, já fala que terça-feira que vem, 19h30, eu vou estar aqui respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Muito obrigada por todas que estiveram aqui. Muito obrigada pelo carinho que vocês transmitem pra mim sempre. Eu fico muito feliz. E até a próxima terça-feira, 19h30. Um beijo. Tchau.